E ainda em Londres, a presidenta Dilma Rousseff foi ao Museu de Ciências da capital britânica, acompanhada por bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Dilma também visitou agora há pouco a Casa Brasil, na região central da cidade. No Museu da Ciência de Londres, é possível ver a evolução de experimentos científicos em várias áreas, como aviação e energia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a instituição que inspirou o Brasil a instalar o primeiro Museu de Ciências do país. Durante a visita, uma parceria assinada entre o Ministério da Educação e o Museu Britânico prevê a cooperação entre os dois países para que esse projeto se concretize. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A meta é chegar a 2015 com 10 mil estudantes brasileiros no local. Eu fazia doutorado na área de Química Analítica na Universidade de São Paulo e para mim foi uma oportunidade única poder aperfeiçoar esse conhecimento agora no Departamento de Cirurgia e Câncer do Imperial College London, assim como aperfeiçoar a língua, que eu acho que é muito importante para a gente. A presidenta encerrou a agenda dessa quinta-feira numa visita à Casa Brasil, um espaço montado num prédio histórico no coração de Londres. A Casa Brasil é uma espécie de vitrine da cultura brasileira para promover o país para as Olimpíadas do Rio 2016. O cronômetro já foi acionado com a contagem regressiva. Agora, o espaço fica aberto para visitação até o fim das Paralimpíadas de Londres, aqui na beira do Rio Tamiza. Música Música Música